E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, antes de começar o vídeo, só quero falar pra vocês que essa é a segunda parte da hipnose que o Peixetro fez comigo Então se você já viu, vai curtir a segunda parte agora, que tá muito louco, tá muito engraçada E a primeira parte vai tá aqui nos cards e na descrição também Então se você não viu a primeira parte ainda, veja mano, porque tá muito louco e aí você vai conseguir entender a segunda parte, beleza? O link do Peixetro tá aqui na descrição, recomendo pra vocês, se inscrevam lá, que o canal do moleque é muito top O moleque é firmeza, vale a pena Então não perca essa chance, já se inscreve lá e vamos embora pro vídeo, pra segunda parte da hipnose com o Peixetro O choque Um choquinho na bunda, até levanta da cadeira A bruxa, muito medo Muito medo E até uma tristeza muito forte Não a ponto de chorar, só uma tristeza Muito bem, agora o lenhador é a coisa mais engraçada que você já viu na vida Dá aquela vontade de rir, toda vez que você usa, chega a doer a barriga E você usa e ri demais Ri muito, muito, muito Lenhador, ri muito Bruxa, medo, tristeza Choque, choque na bunda Muito bem Um, dois, três Olhos abertos Tá sentindo bem, cara? Conseguiu aprofundar um pouco mais? Nossa Falei da escada de novo Tá pronto? Tô Então bora jogar e ganhar Mais uma Bora aí Tá gravando aí, produção? Beleza Bora, bora Bora, bora, mano Dá pra eu ver dali, ó Também Da hora Beleza, mano Tá vendo Eu peguei o Naruto Uta, Naruto Zumaque, véi Você é louco, nada me lembro De Ares, mano Naruto, Zumaque Tá gravarinho o esquema Mas beleza, mano Isso não é nada Vamos lá, vamos lá É que ferra um pouco o esquema do deck de golem, né? É, do deck de golem Agora que eu já sei Tem que segurar bem Dragãozinho de boa Baby dragons Dragão de boa Acho que nem precisava ter gasto ele, mas beleza É, talvez batesse na torre, né, mano? Nem me adoe tanto Vou olhar ali, ó Tô vendo bem Agora vamos lá, agora Tô mó torto aqui, mano Vou assumir um risco ali E vamos ver como que vamos Ixi, bandida É, o risco foi grande Bandida Quem para bandida? Ai, ai, ai Nossa Que foi, mano? Eu não sei o que que eu usei essa carta Por que, mano? É mó chata Sério? É mó zoado Ela é tão chata assim? É, chata Puta, mano Não tá ligando Qual que é o combo desse 10? Ela é nessa carta Nessa combo Nossa Que foi, mano? O leedor correndo Muito engraçado Olha, ele derruba o bagulho, velho Eu não consegui jogar Por que? Por que ele faz isso? O que? É um personagem, caramba Olha o bandido aí, velho É que sim, porra Olha o bandido Eu tô lá batido Esse lenhador é mó fomente Caramba Vai Que eu não vou ver Usa ele, então Ao invés da bruxa Beleza Mano Olha o dragão bebê Se pá Vai dar um bom dano ali, hein? Eu vou deixar ele lá Se pá, o relâmpago vai levar ali, hein? E essa Eita Vai quase levar Essa bruxa é muito Ah, o deck é dele de golem também, mano Se pá É o mesmo que o seu, não é, mano? Eu devia ter colocado outra carta no lugar dela O que foi? O que foi, mano? Deu mó choque, mano O que você fez aqui, mano? O que você fez? Que carta você usou? O relâmpago Eu não derrubei a linha ainda, mano Sério? O relâmpago Levantou da cadeira, mano? Você colocou alguma coisa Na cadeira Pior que eu não tenho outro combo Eu tenho que usar ela Pra defender Ela é boa Mas é muito Ela é boa Ela é boa pra defender, né, mano? É ruim, né? Ih, caramba Tá coisando aí Que que é isso? Você vai Mano, eu tô perdendo o bagulho Olha lá, ó Nossa, eu perdi tudo Eu nem vi, mano Caramba, mano Tá muito concentrado, Bruno Mas você não tá concentrado no jogo, velho Eu esqueci, mano Tá bom O leador é uma engraçada Deixa eu ver Vai, abre o baú Ó, cara Vou... Quer ver? Ó, presta atenção Esse baú É sinistro, velho Me disseram que tem um código Eu vou fazer ele Mas pra eu fazer ele Eu preciso que você, ó Aperta minha mão Ó, peraí Relaxa Relaxa essa mão Isso Três Dois Um Durma Isso Muito bem Muito bem Bom, eu aprendi um código É um bug É um bug sinistro Que o todo baú de uma vitória Ele só vem lendária Só vem carta lendária Se abre Lendária Abre lendária Só vem lendária 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 Você vai abrindo o baú E só vem carta lendária Eu vou fazer o bug aqui Mas eu não posso te mostrar Eu vou fazer Beleza Peraí Beleza Tá pronto Então você vai abrir o baú Só vai vir carta lendária Só vai vir carta lendária E é incrível É incrível Muito bem Muito bem E tem um baú grátis aqui Pra abrir também E o código funciona O bug funciona nele também É aquele bug de transformar baú Só que transforma ele num baú lendário Que só vem lendária É aquele bug lá que transforma Mas é de outro jeito Porque todos os baús Só vem carta lendária Todos que você abrir agora Muito bem Um, dois, três Olhos abertos Tá sentindo bem? Tá bem? Muito bem O Lenhador tava engaçado? Tá Da hora E a bruxa? O que você sente com a bruxa? Ela é chata Ela é zoada Sério? É ruim? É Mas você sente o que? Medo? Não sei Acho que ela se sente É como Zoada, né? É legal, é Eu também acho É porque é sombria, né? É Mas a outra bruxa também é meio sombria Mas ó Não é tanto, né? É a outra de boa De boa, né? De boa Tá E o zap e o relâmpago Deu um negócio aí Dá alguma coisa na cadeira Tá perda As duas Beleza Tá bom, olha só Você vai abrir o baú E eu fiz aquele bug Esse baú é uma merda Não, mas eu fiz aquele bug Só vem lendária Só vem lendária Abre Você vai ver Só vai vir lendária Vai Quer ver? A primeira lendária, ó LENDÁRIA Agora nem gold vem Só vem lendária Vai, mais uma Você vai ver Vai vir lendária LENDÁRIA BOLA DE FOGO É lendária? Virou lendária Bola de fogo? Não sei Mas é lendária Olha lá O símbolo tá lendário? Tá lendária Com a bola de fogo Vai, a outra Bonita LENDÁRIA Coletor Mas é lendário? Não sei Mas é lendário Tá lendário? Até os coisas Tá lendário? Os negócios que brilham E tá piscando aqui agora Tá vendo? Como se a última fosse lendária Tá piscando? É impossível isso, cara O que você tá vendo? O que você tá vendo? Aqui tá azul Piscando E aqui tá saindo as coisas das lendárias Sabe aquele negócio? E ela é triangular Tá, beleza Mas não tem nada a ver A carta Vai, então De novo Vamos ver se funcionou mesmo, mano Isso é louco Olha lá Que comemorar, hein Porque aqui vai lendário agora, né? É, agora vai Ainda tá piscando? Porra, mas vem duas Três E aí, o bug, véi LENDÁRIA Uhul Goblin zoando Mas o Goblin é lendário? É lendário, olha lá, mano Ih, ficou mais bonito, mano Mas é um Goblin lendário? Como é que veio tanta lendária assim? É o bug, véi Esse bug, mano Olha, mano Só lendário Olha isso, mano Só lendário O que você fez nessa pauta? Mano, é o bug Mas não pode falar pra Supercell Que eu sei Ó Esse cara tá ficando louco, mano Vem aqui Esse aqui, ó Vai acontecer a mesma coisa O baú lendário Tá baú lendário aí? Baú lendário Sério? Uf Deixa eu ver Vai, abre Vamos lá LENDÁRIA 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 De ouro Entendi LENDÁRIA De ouro Ai, caramba Não entendi nada Calma, calma A próxima é lendária também Tá piscando já? Tá piscando Já tá piscando Hoje, eu quero ver Vai vir duas lendárias? Vai vir, mano Vai LENDÁRIA Canhão Mano Canhão Canhão lendário Que canhão lendário, velho E já tem mais Já tem mais Mano Mano, ó Abri um baú De graça E ganhei três lendárias, velho Vai Mano, imagina esse vídeo, mano Quero ver Você é louco? Vai, quero ver mais um milhão de vídeos Vai Mano, lendário é de novo, mano Sério, meu pão fica tonto É calor da porra É um mago, mãe É Só falta vir um mago LENDÁRIA FLORNÁRIA 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 É uma bonita, mano Triângulo De cima Tá rodando? Tá rodando igual animação nova? Rodou, mas rodou muito rápido Ai, caraca E o baú tá uma bonito, mano Tá bonito? Tá diferente? Tá diferente É o bug, velho O bug faz isso LENDÁRIA é nível 8 Não entendi nada também É, mano É que o bug, tipo Zoa todas as cartas, tá ligado? Mas é como se fosse lendário, entendeu? Da hora, não é esse bug? Caralho, carta lendária de construção, mano É Novo LENDÁRIA de ouro Eu não faço nada nessa porra Mano, top, né? Esse bug é top Ó Depois eu te falo Depois eu te falo Como é que você tem que falar pra Supercell Pra não... Vai dar bosta Pra corrigir o erro Não, pra corrigir o erro É, tá certo Beleza? Boa Valeu, galera Obrigado Canal do Peixeto vai estar aqui embaixo É isso aí Joguei algumas Perdi algumas Ganhei uma Ganhei uma só Mas foi da hora Passa lá no meu canal Bernardo Clash Galera Se inscreve lá no canal Se você não é inscrito ainda Passa no canal do Peixeto Vai estar aqui embaixo na descrição Clica lá Se inscreve lá Canal do... Entendendo isso? É, eu tô lembrando das verdades Canal dele é muito top, rapaziada Passa lá que eu tô indicando Porque o moleque é zica, mano Isso aqui manja demais, mano É nóis É isso aí, mano Beleza É isso aí Se inscreve no canal Bernardo Clash Pra gente chegar a 600 mil inscritos Até o final do mês Bernardo Clash Beleza? Valeu, rapaziada Valeu E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vitamina